Família, se vocês estão procurando Lupas Premium no atacado, se liga só a nossa loja, MBP Store, já estamos no mercado há mais de 5 anos, sempre entregando o melhor produto para vocês. Podem ver que nosso estoque é 100% próprio, tá? A gente, além de vender esses produtos, a gente também faz a montagem dos mesmos, tá? Aqui tem alguns que vão ser montados para envio já, deixa até separado. Esse daqui já são os que estão montados, esse daqui é o estoque para envio já e esse daqui é o nosso estoque somente de atacado, tá? Então reparem só, é bastante produto mesmo, tá? E é detalhe, poucas lojas mostram isso aqui para vocês, mostram a qualidade do produto que vai ser entregue na casa de vocês. Aqui com os nossos vendedores, você tem a disponibilidade de pedir foto dos produtos, tem a disponibilidade de pedir vídeo dos produtos, todos esses detalhes aqui a nossa loja compra, até porque a gente tem vendedores justamente para fazer isso para você, tá? Então a gente manda foto em tempo real, faz chamada de vídeo, então o que você precisar aí de segurança, que você se sinta mais confortável, a gente está fazendo, tá? Reparem só, essa aqui é uma Juliette Tio 2, tá? Abri bem de forma, bem aleatória, puxei qualquer um ali e abri, tá? A nossa armação, todas elas, né? São armações prêmios, tá? Vocês podem ver aqui que a armação é inteiramente metal, conta com a pinagem central. A lente dos nossos produtos, galerinha, são o brilho reto, tá? Então, encontra esse fornecedor aqui, pode encontrar até mais barato, tá? Pode encontrar mais barato, mas eu quero ver entregar uma lente dessa aqui para vocês, tá? Essa aqui é uma lente brilho reto, que acompanha em todos os nossos produtos, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu tirei aqui para mostrar para vocês, e são todas as lentes, tá? Repara essa vermelhinha que eu acabei de pegar aqui, ó, brilho reto, repara essa tanzanite, esse aqui é uma rubi, mas enfim. Mas já repara essa dark rubi, essa daqui tem poucas unidades, chegou só 100 palhos dela para a gente, que já está vendendo quase tudo, porque essa lente aqui é bem exclusiva mesmo, repara só, que ela é aquele rubizinho puxada para o preto. E, galerinha, não se preocupe da lente estar meio transparente, é porque eu estou gravando com a luz aqui do escritório, então acaba que a lente fica um pouco transparente, mas quando for colocada no sol, ela fica bem normal, bem espelhada, igual todos os nossos produtos, tá? Repara só a qualidade aqui da espessura da nossa lente, e tudo vai para a montagem, tá? Vou pegar também um exemplo de perninha para mostrar para vocês. Ah, não, deixa eu pegar dar um hit 4K? Repara só que nossa armação também conta com a pintura eletroestática, tá? Isso aqui é só um exemplo de uma perninha aqui, mas dá para ver bem que já saiu da pintura, tá? Então, está uma armação bem da hora mesmo. E, família, repara também a questão da perninha aqui, que é o que acompanha todas as armações, tá? Então, as armações são a mesma também. Deixa eu pegar essa daqui para mostrar para vocês. Reparem só a pintura eletroestática se destacando aqui na nossa armação, tá? É uma pintura bem da hora mesmo, pinagem central. Essa aqui já está pinada, já é inclusiva. Isso aqui só é montar e mandar bala, mandar para os envios aí dos nossos clientes que gostam bastante. Gente, ó, a numeração aqui, tá? Essa aqui é uma Juliette Plasma, que vai para a montagem aqui, ó. Ela está até aqui, inclusive, ó. Já vai ser montada também. Tudo com esse melhor kit aqui, vai... Que você escolhe o kit borracha, a lente que vai acompanhar o produto. Então, aqui não tem estresse, tá, galerinha? Então, qualquer dúvida em relação aos nossos produtos, vocês podem ver que a gente tem estoque de bastante unidade ainda, mas pode acabar a qualquer momento, tá? Então, recomendo que vocês nos mandem uma mensagem aí, façam um orçamento sem compromisso com nossa loja, que aí você pode entrar no grupo de atacadistas aqui da empresa, pode se cadastrar, receber sempre novidade de fotos, novidade de produtos que estão chegando. Então, não se confunda, tá, galerinha? Não adianta você procurar pelo melhor preço, se a loja não tem qualidade, se a loja não vai entregar o que você está esperando. Você faz um pedido de seis peças na loja, você escolhe as cores dos produtos e acaba que chega outros produtos na sua casa, produtos que você nem escolheu ou até mesmo não chega. Vocês me conhecem, estou aqui no YouTube há mais de três anos, sempre postando as coisas para vocês, sempre entregando o melhor produto, sempre postando reviews aqui dos produtos aqui da loja, que sempre chegam. Então, galerinha, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar aqui para responder vocês ou nos mande uma mensagem no WhatsApp, que provavelmente já vai estar passando aí na tela ou também no nosso Instagram, que com certeza eu vou estar lá para poder fazer o atendimento de vocês, beleza? Então é isso, galerinha. Tamo junto demais. Espero que eu tenha ajudado alguém com esse vídeo. Se você está procurando um fornecedor de lupas premium, lupas de qualidade, você está no lugar certo, tá? Estou até com mais um exemplo aqui, galera. Essa aqui está desmontada, porque eu acho que ela foi vendida as lentes, tá? Mas é uma Juliette X Metal, repara só a pintura dela, tá? Repara a pintura, beleza? E detalhe, nossa armação, ela não cabe àquelas lentes que são fininhas, aquelas lentes polarizadas, ela não cabe. A lente brilho reto, ela é polarizada, tem proteção UV. A diferença é que ela tem uma camada essa de proteção e também uma proteção contra riscos, tá? Então, acaba que R$5, R$10 que você paga mais barato em uma por aí e não tem essa qualidade para você entregar para o cliente, acaba que o cliente vai comprar com quem tem a qualidade premium, tá? Então, repara só a numeração, todos esses detalhezinhos que a nossa armação entrega, beleza? Então, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem aí. Tamo junto demais, galerinha. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Obrigado.